Final de ano chegou, é a putaria que elas gostam Joga bala nessa água que atrai todas as faixas Você emocionado eu falei que eu tinha te sabotado Tomou tudo, tomou tudo e fumou do baseado Ela tá brava, porra, ela tá louca Falou final do baile, eu vou te dar a noite toda Safada não aguentou, e o MR é ligeiro Maldade no olhar me convidando pro banho Piste de ouro da parte pra combinar com as correntes Eu tô bradoque, lombrado, minha cintura mostra o pente Eu sou menor paciente, mas isso não importa O que atrai as filha da adulta é o cota das notas Então joga, então joga, então joga a xoxota Que o MR esse dia tá com o plaquê das notas Então jogue, então joga, então joga a xoxota Que o MR esse dia tá com o plaquê das notas Então desintoca Tiger Black que agora eu fiquei louco O jacaré mordeu meu peito, balança os pinin de ouro Então desintoca Tiger Black que agora eu fiquei louco O jacaré mordeu meu peito, balança, balança, lança Balança os pinin de ouro Então jogue, então joga, então joga choxota Que o MR, esse dia tá com o plaquê das notas Então joga, então joga, então joga a xoxota Que o MR, esse dia tá com o plaquê das notas Então desintoca Tiger Black Que agora eu fiquei louco Jacaré mordeu meu peito Balançou os filhos em dia Então desintoca Tiger Black Que agora eu fiquei louco Jacaré mordeu meu peito Balança, balança, lança Balançou os filhos em dia Balançou os filhos em dia Balançou os filhos em dia